E aí galera do canal Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Quem está vendo aí, vai depender do horário Aí amanhã de hoje, 17 dias De 60 ovos na chafadeira Já vai saindo 30 de 1 E tem um bocado quebra na caça, galera A minha experiência com a eclopinto Eu gostei bastante Tem algumas coisas que precisava melhorar Mas na questão da eclosão Hoje é amanhã Dos 17 dias E Já passou nas 50% de eclosão Que era de 60 ovos Galado que tinha E é isso aí, galera O resultado Eu vou dar uma dica aqui Muitas pessoas pensam Que a nascer na chafadeira Tem que tirar na hora Na hora que sair do ovo Tem que colocar no pinteiro Não, galera Não precisa disso, não As condornas Elas Suportam até 24 horas Dentro da chafadeira Porque Fica o resto do Do alimento Da gema do ovo Que ela vinha se alimentando Fica o resto E ela vai se alimentando Nesse período Tranquilo Não morre Pode ficar sossegado, galera Vocês podem deixar elas Na chafadeira Umas 10 horas De relógio Para dar mais um enxugado Uma secada Dar mais uma animadazinha É Teve umas ali, galera Que saiu agora É Graças a Deus aí Minha experiência foi boa E é isso aí, galera Vocês deixam aí 10 horas A minha Uma que começou É Clodi ontem Era o que? Era umas 7 horas da noite Hoje já é o que? 6 da manhã Já tá com 11 horas De relógio E E elas estão aí ainda Todas bonitinhas Algumas já bicando Nossa, Jair Toda pra sair E é isso aí, galera Pode ficar tranquilo, gente Que elas não vão morrer Aí dentro Pode deixar sossegado E essa daí é a dica, galera Seu escodão não vier nascer Na chocadeira Porque Como as coisas Nós estamos fazendo aqui No outro estilo Quando é na mãe deles Mesmo não Você vê as galinhas Choca Quando os pintinhos Nascem Elas já saem Mas aqui é A tecnologia Chocadeira Negócio Já mais industrial Aí fica mais Mas melhor Deixar eles aí Por garantia, né? E eu preparei ali já Onde eu vou botar eles Naquela caixa ali Por enquanto Eu tenho o viveiro Lá no muro Feito Mas eu não vou botar Porque tá muito frio Eu vou deixar aqui Dentro desse quartinho Onde eu guardo a ração Guardo a ração ali Ali foi os ovos Que a eclodiu Eu já tirei Agora cedo Ali algumas condornas Que tem Que os mastro Machucou E é isso aí galera Tamo junto É Deixa o like aí galera Se inscreve aí no canal Pra nos incentivar A gravar mais vídeo A gravar um pouco Das nossas experiências Eu vou tá postando aí Pra vocês aí Até a fase adulta aí Das codornas Logo logo Se Deus quiser Nós vamos ter Várias raças aqui Codornas chinesas Outras raças De codornas É Bobby White Já tô Procurando aí E se fizer tudo certo Logo logo A gente vamos ter aí Na O nosso criatório Então é isso aí galera Fica a dica Pode deixar sossegado Não tem problema nenhum A sua codorna Fica 10 horas Na chocadeira 12 Ela aguenta até 24 horas Sem se alimentar galera Valeu Tamo junto